Tô perguntando como que eu fiz aqui esses 40.000 Vai, Valeal! Sai da minha frente, sou! Fala, galera! Uma Econsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de RevHead, mano. Então já sabe o que vocês fazem, mano. Já mete o dedão no like, já se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? E nós estamos aqui com o nosso xodózinho, mano, com pneu slick. Muita gente zoou o meu barraco aí de ter ido com o pneu slick pra rali, né, mano? É foda, né? É um pneu de drift, né, mano? Eu fui pra um ralisão. Mas porque eu achei que ia ser algo do tipo como uma pista mesmo, né, e tal. E o slick seria bacana. Mas beleza, mano. Eu vou deixar o xodózinho como tá. E tô querendo comprar um nano, beleza, mano? Como a gente, como é o espaço da nossa garagem aqui, ó, cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros. Eu acho que são 10, se eu não me engano, né? O pessoal também reclamou por eu ter cortado o vídeo. E eu já vou analisar, já vou falar pra vocês então que não vai ter cortes mais, beleza? Eu vou tá tentando fazer o máximo possível das coisas aqui sem cortes. Pra vocês também gostarem aí do que tá vendo, né, mano? Então vambora, velho. Eu tava olhando uns nanos aqui. Eu tava primeiro olhando uns pneus, né, pra ver se eu achava um off-road. Uns pneus off-road pra gente colocar aqui, pra gente ganhar uma grana, né, mano? Ó, achei esse aqui, ó, de 520, 245, 55, 17, né? Hum, agora eu tenho que achar um 245, 17, né? Uma roda 245, 17. Aonde que eu vou achar uma roda dessa? Eu acho mais fácil a gente comprar um nano, galera. Porque a gente vai precisar de vários carros diferentes pra determinadas corridas. Como aqui tem todo tipo de modalidade, tem modalidade drag, né? Tem modalidade... Tem modalidade drag, modalidade drift, modalidade de racha, de rua e os off-road, né, mano? Então eu vou tá comprando um nano, galera. Não vou mexer com o xodózinho, porque o xodózinho a gente já mexeu muito. E a gente vai comprar um nano. Ó, tem esse nano aqui, 88, tá bonito. Esse aqui também tá com big block. Não sei o que é isso, mas tá bonito também. Tá novo. Tá 100%, tá vendo? Não achei outro nano aqui que vale a pena comprar, né, mano? Olha só pra você ver. A revista tá vendendo um drag V6, valeu, por R$18,500, mano. E, tipo assim, né? A gente gastou oi da cara no nosso V8. E agora aparece um V6 aí, praticamente parecidíssimo, né? Com a pintura de skyline também, só que vermelha. E, mano, vamos comprar esse nano? Temos... Eu vou comprar, vamos comprar esse nano. E teve muita gente também que falou que eu tava usando automático, mano. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tava usando automático. Bora... Ó, tem 294 HP. Eu acho que é muito pouco pelo que a gente usa. Mas ele tá totalmente off-road, mano. Eu, de cara, já vou trocar essa cor dele. Eu vou colocar... Vou colocar um azul, mano. Vou colocar um azul aqui. Um azul um pouco mais claro. Não, deixa eu ver. Ficou bom. Ficou bom, eu acho. Ó, vou colocar assim, ó. Beleza. Coloca... Colocamos aqui um azul, tá ligado? Minha filha também tá aqui conversando, que ela gostou também do joguinho pra caramba. Mas aí, mano, ó. Tá bacana. Eu acho que tá filé. É um big block. Eu não sei o porquê que é um big block. Bora dar uma analisada aqui nas peças dele. Deixa eu ver que motor que é esse aqui. É um V8, mano. Por que que tá com 294 cavalos só? Eu acho que ele deve tá mais tracionado, né, mano? Depois a gente coloca aqui um carburador daquele zangado. Vamos dar um rolê nele, mano. Como a gente comprou ele novo, né, mano? Nosso primeiro carro zero. Nosso primeiro carro zero quilômetro já é um nano. Daquele modelo. Vamos sair aqui pra rua, mano. E eu já vou lá naquela pista lá, dependendo do que for. Nossa, mano. Olha o tanto de contador de giro que esse trem tem, velho. Deixa eu colocar aqui a câmera. Beleza, ó. Vocês falaram, né, mano? Que eu tava usando o manual, né? O automático, quer dizer. Eu tava usando o automático porque eu percebi que o automático é mais fácil dele arrancar, tá ligado, mano? Olha. Tá bem tracionado no chão, tá ligado? Eu acho que esse aqui a gente consegue levar alguma coisa. A gente entrou em terceiro. A gente ficou em terceiro com o nosso 900 e poucos HP. Mas eu não entendi o porquê. Porque eu achei que ele podia ter dado uma melhorada, né, mano? Já vamos postar 2 mil conto, mano? Eu vou postar 2 mil conto. Não tem dessa não, mano. Vamos botar o papo cai a folha. Olha lá. Arrancada. Arrancada quando tá no manual. É meio esquisita, tá ligado? Opa. Só no pó bater, mano. Vambora, filho. E vamos atrás. Vamos atrás porque aqui é pesadão. Você já freou e já ficou. Você já freou e já ficou. Eu já joguei foi uma segundona aqui porque é segundona braba. O Nano tá mostrando que não é força de HP, não, mano. Tem que ter off-road. Tem que ser off-road. Opa. Vai dar certo, hein. Olha, eu tô quase dando um... Eu já tô quase dando uma volta, mano. Ó. Já passei o retardatário. Já passei o retardatário daquele modelo, mano. Pra racha de rua, ele não... Acho que não vai prestar, tá ligado, mano? Já vou jogar uma quarta nele aqui já, ó. O bicho nem drifita, filho. O bicho do mesmo jeito que você vira, ele vai, mano. Tô fazendo 26 segundos nele. Eu acho que tá pouco. Então vambora. Capotar não capota, não, viu, mano? O bicho aqui tá escroto. Vou jogar a segunda. Ganhamos? Ah, não. Ganhamos, hein. Aí, mano. O Nano resolve os nossos problemas, meu querido. Foi 5 mil prata aí de brinde. 5 mil? Por quê? Eu acho que todo mundo aqui deve ter apostado. Gente, eu não sei se é um bug. Mas olha bem pra isso aqui que eu vou fazer. Eu ganhei 5 mil. Se eu dar um restart, eu ganho mais 5. Olha só. Vou correr pra vocês aqui pra mostrar, tá vendo? Aqui, ó. Eita, foi terceira. Eita, mano. Eita. Que vacilo que eu dei aqui agora, mano. Eu acho... Será que eu ganho ainda? Ganho, mano? Os caras capotou. Você tá doido, mano. Eu acho que vai dar, hein. Eu acho que vai dar, hein. Vambora. Aí, mano. Você junta dinheiro por aqui, tá ligado? Eu percebi isso. Foi assim que eu fiz aqueles 40 e poucos mil. Teve gente que tava se perguntando como que eu fiz aqui esses 40 e poucos mil. Vai, Valeal. Sai da minha frente, senhor. Valeal não tá querendo sair da minha frente, mano. Nossa, o primeiro tá longeão. Vou ter que pegar ele, mano. Olha, mano, o tanto de contagiro que tem. Eu esqueci o nome desses contagiros, gente. Do... Desses relógios novos. Eu esqueci o nome, tá? Gente, não precisa ficar me xingando aí, não. Ah, Mike, você não sabe o nome dos treinos. Não é não, mano. É a vida. Nós estamos pegando a manha, tá ligado? E vocês querem o negócio sem corte, querem vídeo grande? A gente vai colocar vídeo grande pra vocês, então. Vamos que vamos, ó. E eu vou pegar, hein, mano. Se eu pegar nessa curva aqui, já era. Ele fez a curva mal feita. Ai, mano, vou passar. Nossa, mano. Olha, velho. A Grace ganhou de mim por pouco. Foi por pouco. Mas, olha lá, ganhamos mais 3 mil, tá vendo? Eu vou dar mais um restart aqui. Porque eu arranquei muito feio mesmo. Fui muito noob nessa daqui. E agora vai, hein. Olha, gente. Toda vez que eu saio... Toda vez que eu saio com a embreagem, eu não consigo acertar o tempo de arrancada. Eita, mano. Os caras... Olha. Os caras bateu, foi tudo ali agora, mano. Que viagem, velho. Vamos dar uma acelerada aqui. Vambora. Agora eu te pego, meu irmão. Não tem boi, não. Já freou. Já freou e já fica. Já freou e já fica. Deixa eu jogar a segunda. O ronco dele é bonito demais, mano. O ronco dele é bonito demais. Nossa, você tá doido. Minha filhota tá aqui e conversa junto com vocês aqui, mano. É a vida. Vamos que vamos. Nossa senhora. Terceirona. Ó, já vamos dar a volta. O negócio é arrancada, mano. Eu já percebi que aqui você tem que ter um tempo certo pra você arrancar, tá ligado? E eu quero ver como que eu faço isso aqui, velho. Eu quero aprender, tá ligado? Como que eu faço pra arrancar certo. E quando você tá automático, ele arranca muito rápido, tá ligado? E esse aqui é o problema. Se você for fazer um drag aqui, eu tenho que ver como que a gente vai fazer pra uma melhor saída. Eu já tentei de vários modos e não consegui, tá ligado? Ó, já ganhei mais 5 mil. Beleza, mano. Vamos dar um continue. E abriu aqui. Ó, chegamos em primeiro nesse. E abriu aqui o contra, né? Parece que é o contra isso aqui. Dá uma olhada. Esse é o contra, né? Deixa eu ver aqui. 3 mil? Ó, vamos então. Vamos então de 3 mil. Vamos botar a fé, filho. Olha como é que esse carro arranca, velho. Ele saiu muito na minha frente. Ele saiu muito na minha frente. E tipo assim, eu acho que eu vou perder, tá ligado? O negócio aqui é arrancada. O problema aqui é arrancada. E é uma corrida e é uma volta só, tá vendo? Ele ficou muito... Eu fiquei muito atrás dele e perdi 3 mil, velho. É, gente. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer o seguinte. É... Eu vou ter que... Sei lá, velho. Eu acho que eu vou ter que tunar o nano pra passar desse cara, né? E... Bora... O trial eu acho que eu não consigo ainda ficar em primeiro lugar, velho. Então bora fazer o seguinte. Bora correr mais uma dessa daqui. Pra gente arregadar o dinheiro que a gente perdeu. Porque a gente perdeu muito dinheiro aqui. Vamos perder. Vamos jogar aqui as primeirinhas. Porque aquela hora eu saí de segunda. Fiquei mó triste com isso, mano. Aí, ó. Vambora. 1, 2, 3 e... Olha pra você ver que arrancada é essa, mano. Eu não sei se é porque eu solto a embreagem. Eu já tentei de vários jeitos. Nossa, os caras... Os caras se estranhou aqui, mano. Ó, mano. Os Zuanja lá. Os Zuanja sumiu na frente, mano. Vambora. Vambora que dá pra pegar ainda. Agora tem dois Zuanja, mano. Só que o nano, velho... Eu já percebi que o nano é o melhor carro aqui pra cá, velho. Deixa eu jogar a segunda. Esse negócio dele demorar a passar a marcha, velho, que você perde muito tempo. Quando o trem tá manual aqui é meio esquisito. Ô, gente, o problema não é eu, tá ligado? Porque, poxa, mano. Arrancar no LFS, arrancar no... No My Summer Car. Arrancar um bocado de coisa aqui. E... Isso nunca aconteceu, tá ligado? Vambora. Vou atrás, filho. Vou atrás. Última volta. Última volta é agora. Nossa, mano. Eu passei ainda. Eu passei... Eu passei capotado, mano. Eu encostei roda em roda aqui. O pau quebrou, mano. Beleza. Ganhamos 3 mil. E vamos voltar pra garagem, mano. Nossa senhora. Já esculhambamos o carro inteiro. Jesus tomou conta. Ganhamos uma micharia. Perdemos muitas. Ganhamos muitas. Fazer o quê? Vamos aqui. Dar uma regulada nele aqui, mano. Porque eu não quero ficar com o carro feio comigo, não. Beleza. Mano, a gente tem que descobrir outra corrida que ela fica pro lado de cá, ó. Opa, mano. Abri uma aqui, ó. Imola. Imolona. Deserte. Vamos entrar nela aqui pra gente ver o que que é. Ó, tem um trial nela também. Vamos dar uma olhada no trial. Select carro. Eu vou colocar como prata, tá ligado? Porque eu não sei como é que é a corrida. 2 mil conto. Beleza. Vamos botar primeiro aqui, ó. Olha lá, gente. Tá vendo como é que ele arranca? É meio esquisito como ele arranca. 1 minuto e 13, velho. O campeonato é aqui pra ganhar, hein. Nossa senhora. Que neblina é essa, velho? Vambora. Será que eu consigo levar essa, mano? Nossa, não dá pra enxergar um palmo diante do nariz aqui, mano. 150 já. Tô chegando com o bichão, velho. Nossa senhora. Vai embora. Nossa, mano. Eu botar nesse carro um V8, ele vai andar demais, mano. Que essas rodas com tudo que tem aqui. 1 minuto e 57... Off e 57 segundos, mano. Já garantiu prata, tá ligado? Ó. Deixa eu ver. 1 minuto e 12. Ó. Garantimos prata, ó. 57 segundos. Eu achando que eu tava em 57 segundos. Ai. Nossa, onde é que eu fui? Bicho anda, mano. Tô passando marcha meio que errada aqui. Esse carro aqui, ele tem que andar mais na reduzida, já percebi. Tracionadão. Que modelo. Botar nele um turbo, né, mano? De 0.6 aqui. Já que ele é um V8, ele aguenta um turbo charge daquele, né? Bora. Quase, quase que eu rodei aqui. A água tá boa. O óleo, a gasolina tá cheia. Isso tá bonito, velho. Olha o ronco desse carro. Que coisa linda, mano. O ronco desse carro é bonito demais, velho. Tá doido. São três voltas, né? Ai. Já dá uma reduzida aqui, já. Vambora. Eu já percebi, gente, que pra começar... Pra começar o... Que pra começar o... A nossa carreira tinha que ser um off-road já de cara. Eu quis colocar um... Um drift, fraga. O carro nem... A gente vai mexer mais com estrada de terra pelo começo. Então, você já viu como é que é, né? Vambora. Aqui você tem... Ô, filho. Aqui rola até um drift. Ó, ó. Joga a segundinha. Volta e vambora, mano. Minha volta mais rápida foi 1 e 13 e 200 e pouco, né? Tamo chegando, tamo chegando. Tamo garantir mais rápido, ó. Garantir mais rápido, velho. Garantir 1 e 11. Tá ótimo, viu, gente? Tá ótimo mesmo. Vamos dar um continue. Ó, abriu a... A corrida, tá ligado? Mas a gente vai pra garagem ver o que que tá acontecendo lá. Ver se não precisa mexer em nada, tá ligado? O carregamento aqui é bem rápido, ó. Juntamos 6 mil, mano. Nosso Nano tá ficando... Tá ficando filé. Deixa eu dar uma mexida nele aqui pra ver. Eu acho que eu vou tirar os pneus dele, mano. Vou tirar aqui tudo. Esse diferencial inteiro aqui, ó. Esse diferencial não. Essa parte toda aqui. E de preferência a suspensão também. Eu vou tirar isso aqui tudo. E vou colocar no xodózinho, velho. O que que vocês acham? Eu acho que fica bacana, não fica? Deixa nos comentários aí pra mim, beleza? E nós temos que apelidar o Nano também, mano. Eu não apelidei ele ainda. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual vai ser o apelido do nosso... No nosso novo carro, né? Off-Road. Vocês podem deixar que eu não vou vender o xodózinho. O xodózinho vai ficar aí com a gente. Apesar de, de vez em quando, a gente precisar de um dinheiro. Mas eu quero fazer a parada hardcore com vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Não se esqueça, velho. De se inscrever no canal. De deixar aquele like maroto. E de compartilhar, mano. Pra que a gente possa chegar aí a 40k de inscrito o mais rápido possível, beleza? Um abração pra vocês, mano. Fiquem com Deus. E tamo junto, rapaziada. É nóis, hein, mano? Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti